Ah, se não fosse o meu Meu Deus, o que seria de mim? As provações que passei Teriam me abatido A minha fé eu provei Quando tentaram roubar meus sonhos Em cada luta eu sei Que Deus estava comigo Se a fornalha ardente eu tiver que atravessar Mesmo assim a outro Deus eu não vou adorar Sei que em qualquer batalha Ele está comigo Ele não vai me deixar Ainda que em minhas mãos apenas eu tiver Uma pequena pedra ousarei a minha fé Sei que em qualquer batalha Deus está comigo Não vai me deixar Em meio a dor em grande prova Ele comigo está Na frente da batalha contra o inferno Pois Ele é o general grande eu sou Não vai me deixar Porque Ele é o fogo que consome Caminha na minha frente pra que eu avance Pra que eu receba a coroa da vitória Se a fornalha ardente eu tiver que atravessar Mesmo assim a outro Deus eu não vou adorar Sei que em qualquer batalha Deus está comigo Ele não vai me deixar Ainda que em minhas mãos apenas eu tiver Uma pequena pedra ousarei a minha fé Sei que em qualquer batalha Deus está comigo Não me deixará Em meio a dor em grande prova Ele comigo está Na frente da batalha contra o inferno Pois Ele é o general grande eu sou Não vai me deixar Porque Ele é o fogo que consome Caminha na minha frente pra que eu avance Pra que eu receba a coroa da vitória Não me deixará Em meio a dor em grande prova Ele comigo está Na frente da batalha contra o inferno Pois Ele é o general grande eu sou Não vai me deixar Porque Ele é o fogo que consome Caminha na minha frente pra que eu avance Pra que eu receba a coroa da vitória 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 Legenda Adriana Zanotto